Eu te amo, vida! Eu te amo, vida! Eu te amo, porra! Que cacete, viado! Na moral, mano! Azul pegou... Cola aqui... Mais uns azuis aí, bora! Boa! Beleza! Colou mais três... Cola um azul aqui, cola aqui! Colou mais um... Colou aqui embaixo! Mano, o azul também tá ruim não, tá bom, tá? Vou pegar mais aqui... Esse tá bom! Pode ser que cole mais... O verde colou bastante também, ó! Pegou aqui em cima... 21... Não é que tinha que dar um... Só um milagre aqui agora! Só um milagre... 28... Colar 22 em 2, só um milagre! E eu esperando... Já ouviu... Em busca de um milagre, quem já viu esse filme? 36... É... É... É esse que quase recuperou o dinheiro... Ai, mano! Que isso! Ai, ai... Não, não... Não, 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 não... Vermelho, full! Full vermelho! Cara, roxão! Olha isso, velho! Colou todas as cores... Menos vermelho! Todas! Vermelhinho lá em cima... Para dar um migué... Agora cola full vermelho! Agora full! Toma! Toma aí seu full vermelho aí, ó! Tinha que ter como pular o bônus logo! Ele já sabe mesmo quanto a gente vai ganhar! Parece como já pular o bônus direto! Toma aí! Se você quer mais, é de 200 reais, hein? Puta! Full azul! Bora, filho! Caralho! Full roxo de novo, velho! Que desgraça é isso, mano? Olha, pegou um azulzinho lá em cima... Mano, esse azul pode dar bom, viu? Ele pode dar bom! Azul! Um milhão de azul! Eu vou aumentar, mano! Vou jogar duas altas... Tô sentindo que esse bicho quer pagar... Vou jogar duas altas... Foda-se! Olha isso! O bicho não gruda nada, viado! Olha lá! Aí grudou um milhão agora... Tá todo mundo aqui cansado de ver isso... Ô, vitor! Sai quebrando, viado! Vai tomar no seu cu, viado! Na moral mesmo... Tô com muita paciência, não, mano! Beleza! Ah, e roxo agora! É ruim de vir roxo, mano! Eu não entendo, não! Pô, tá cansado de ver se sai quebrando, viado! Na moral, para de ser o saco, irmão! Caralho, tô jogando aqui de boa! Véi, se grudar roxo por aqui nesse meio aqui seria boa, viu, véi? Gruda roxo? Não grudou nenhum, mano! Olha... Gruda aqui, ó! Ixi! Grudou embaixo... Tinha que ter grudado um por aqui também, ó! Ia ser bom! Vai um full agora, vai, desgraçado, full! Ai, mano, olha só, véi! Faltou aqui, véi! Porra! Se gruda nesses meio aqui, ia ser a boa! Vai grudar agora! Olha lá, grudou! Grudou, grudou! Grudou um milhão! Um milhão! Um milhão, um milhão! Meu Deus do céu, um milhão! Viado! Não tem como! Tem que pagar! Isso aqui tem que pagar! Isso aqui tem que pagar! Por favor, mano! Não tem como não pagar aqui! Por favor, gruda um milhão de roxo! Não grudou nada, será, véi? Não grudou nada, não tem como! Não tem como! Grudou cinco, pelo menos! Ah! Por favor, por favor, por favor, por favor! Grudou dois! Mano, grudou lá em cima! Isso aqui já tava? Não sei se já tava! Já tava ou não? Não sei! Pelo amor de Deus! Até que enfim! Até que enfim, desgraça! Até que enfim, desgraça! Ah, Jesus do céu, mano! De primeira, viado! De primeira! Quando eu aumentei de primeira! Puta que pariu! É isso, meu jogo! Te amo! Eu te amo, vida! Eu te amo, vida! Eu te amo, porra! Seu, 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 seu maravilhoso! Agora você, agora vai me... Não vai arrancar um milhão de reais!